Mas aqui são algumas imagens de quando ainda fazia parte da banda Gatinha Manhosa, a banda a qual eu passei nove anos e meio. Eu era afastada do evangelho, aceitei a Jesus com dez anos de idade, comecei a frequentar a igreja com os vizinhos que moravam ao lado da casa dos meus pais e com pouco tempo depois os vizinhos se mudaram para um local distante, Petrolina não é como Rio de Janeiro, enorme, mas é uma cidade um pouco grande e eles se mudaram para um local distante, então ninguém da minha casa era crente. Então eu acabei esfriando na fé, por não ir mais para a igreja, não tinha quem me levasse e acabei me afastando dos caminhos do Senhor. E com quinze anos de idade eu recebi a proposta para ir para Salgueiro, Pernambuco, era uma cidade de aproximadamente duzentos e cinquenta quilômetros de Petrolina, então nunca havia saído de Petrolina, mas estava saindo para realizar um grande sonho que era desde pequena, cantar, viajar, fazer sucesso e eu sempre dizia, me recordo que quando ia aos shows de porró das bandas, eu não curtia o show, ficava só olhando para a banda tocando e as amigas que estavam do meu lado, dos amigos, eu dizia assim, olha, um dia vocês vão ver eu cantando em cima desse palco e as pessoas, você está louca, você está doida, eu disse, vocês vão ver um dia eu cantando nesse palco. Então o tempo se passou e chegou o tempo do meu sonho ser realizado, mas eu achava que quando eu realizasse o meu grande sonho, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, foi totalmente ao contrário do que eu imaginava. O que é que aproveita o homem, queridos? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que adianta você ter tudo, mas você não ter Deus? É mesmo que nada. Não tem sentido quando nós conquistamos algo sem a presença de Deus. E eu sei, meus amados, que a cada dia eu ia ficando mais vazia, mais vazia. E foi dentro da banda gatinha manhosa que eu conheci o meu esposo, Fábio, presbítero Fábio. E lá nós nos casamos e foi através da vida dele que o Senhor me alcançou. Ele era usuário de drogas, ele era alcoólatra, muitos shows da banda gatinha manhosa. Ele havia acabado por causa que misturava as drogas juntamente com a bebida e ficava altamente louco. Chegávamos nas cidades, íamos para os hotéis e quando chegávamos lá, ele saía para beber, com os amigos que arrumava lá na cidade. E ali só chegava na hora do show. E quando chegava, imagina só como ele não se encontrava. Estava altamente louco. E a banda gatinha manhosa era contratada por duas horas e meia, três horas de shows. E a banda não estava conseguindo fazer uma hora de show. Fazia somente 40 minutos de shows, porque o meu esposo não tinha condições de permanecer tocando. Ele era o único baterista da banda. E muitas vezes, de estar tão drogado, de estar tão bêbado, ele já caiu em cima da bateria e as pessoas tiveram que levantar. Isso foi por diversas vezes. Então o dono da banda resolveu tirá-lo da banda. E foi quando o nosso casamento entrou numa crise muito grande. Eram socos, palavrões, pontapés, não respeitávamos ninguém. E foi quando Deus, ele começou a agir nas nossas vidas. Porque para Deus, queridos, nada é impossível. E o meu esposo, pela primeira vez, ele falou com Deus no quarto do hotel. Quando ele se viu sem saída. O mundo desmoronou em cima dele. Quando ele viu que ia sair da banda. Que ia perder seu casamento. Então, pela primeira vez, ele falou com Deus no quarto do hotel. E ele disse, Deus, se verdadeiramente tu existes, e tem algo na minha vida, me diz o que fazer. E pela primeira vez, ele ouviu a voz de Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes as pessoas não escutam a voz de Deus porque não clamam. Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando todos viram as costas, Deus, ele está do nosso lado dizendo, eu estou aqui. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. E o Senhor sempre é o nosso socorro. E ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus dizendo para ele, vai ser crente. E ele ficou, vai ser crente, aquela voz falando fortemente no coração dele. Vai ser crente. Mas ele sempre dizia que jamais seria crente na vida dele. Nunca que eu vou ser crente. E sabe o que eu acho engraçado, amados? Quando nós chegávamos de viagem, era caminho, a gente passava em frente a uma igreja. E a maioria das vezes estava tendo culto. Era uma igreja pequena, de garagem. Estava tendo culto e os irmãos lá no fogo, dando glória, dando aleluia. O meu esposo não entendia o que era aquilo. E ele ali já ficava endemoniado. Não precisa disso. Olha, esse povo, pensa que para servir a Deus precisa disso. Gritar desse jeito. Deus não é moco. E ali ele falava muito e muita coisa. E Deus já estava operando. Porque nós morávamos de frente para a igreja, mas nunca íamos na igreja. Porque eu já tinha criado trauma, amados, de igreja. Ele me convidava para ir à missa. Lá as pessoas tinham um costume, não sei se aqui no Rio tem esse costume. Na igreja católica, eles faziam a missa em frente à igreja. E em frente à igreja tinha vários botecos, vários bazinhos. E ele, quando eu estava muito brava, ele me levava para a igreja para me acalmar. Vamos para a missa. Aí me chamava para ir para a missa. A gente ia e ele me deixava lá. E ele ficava, olha, eu estou daqui. Ficava no bazinho ali no boteco. Eu estou vendo aqui a missa e ficava ali bebendo, bebendo e vendo a missa, dizendo ele. E ali eu já começava a missa, eu dizia, como é que a gente vai para a missa e você sai da missa pior do que entrou. Não, eu não quero ir mais, eu não vou mais para a igreja nenhuma. E Deus estava trabalhando, amados. Quando ele ficou sabendo dessa circunstância, de tudo isso, ele falou com Deus. Deus disse, vai ser crente, vai para a igreja. E até então eu não sabia de nada. Foi quando nós íamos voltando de viagem. Cheguei em casa, peguei as minhas malas, arrumei minhas malas. E já ia saindo de casa. Eu disse, olha, você quer viver dessa forma? Você disse que eu lhe conheci assim. E se a gente quiser permanecer, eu tenho que lhe aceitar assim. E dessa forma eu não lhe aceito. Então eu não dependo de você para nada, você não depende de mim. Então cada um vai para o seu lado, eu vou viver a minha vida. E você vai viver a sua vida. E ali ele disse, calma, eu quero lhe fazer um último convite. Eu disse, mas nessa altura do campeonato você quer me fazer convite? Ele, calma, eu quero lhe fazer um convite. E eu, que convite é esse? Vamos para a igreja. Eu disse, mas dia de hoje não tem missa. Mas ele disse, não é para a missa que eu quero ir hoje. Eu quero ir para a igreja dos crentes. Eu compro a igreja dos crentes. Ele, eu quero ir para a igreja dos crentes. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que esse pastor dessa igreja, que nós sempre passávamos, ele uma vez bateu na porta da nossa casa. E ele disse, olha, eu creio que foi uma circunstância a qual Deus criou para... Ele está falando de Jesus para nós. E ele era novo na cidade, ainda estava fundando a igreja. Ele disse, eu fiquei sabendo que vocês vão vender essa casa. E a gente, não, nossa casa não está à venda. Ele, ah, então foi engano. Não, mas já que foi engano, nada é por acaso. E ali ele disse, Jesus amou vocês e começou a pregar para nós. E ali ele disse, olha, eu vou estar orando pela vida de vocês. Eu vou apresentar vocês diante do Senhor. E meu esposo que não gostava de crentes, ele virou as costas para meu esposo. E ali o tempo se passou, o pastor estava orando. E Deus, os bastidores, estava agindo. Sabe qual é o nosso mal, querida? Porque nós queremos ver as coisas prontas. Mas Deus, ele trabalha em silêncio também. Porque Deus, ele não faz nada incompleto. Deus, ele não entrega nada pela metade. E eu sei, meus amados, que nesse dia, ele disse, vamos para a igreja. E eu disse, imagina, hoje não tem missa. Ele, não, mas não é para a missa que eu quero ir, eu quero ir para a igreja dos crentes. E eu, tudo bem, nós vamos, mas não pense que quando eu chegar eu vou ficar em casa. Ele, não, tudo bem, vamos comigo. E eu fui o caminho todinho. Falando, 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 falando. E ele calado. Quando nós chegamos na igreja, não tem, amados, aquele culto que parece que só tem você e Deus. Foi aquele culto. E Deus falou fortemente através do pastor. Eu olhava para ele. Ele olhava para mim e ficava assim. Mas ninguém dessa igreja nos conhece. Como é que pode? Como é que pode esse homem saber da nossa vida? Mas nós não sabíamos. Que era o Espírito Santo de Deus que revelava o profundo e o escondido. E nós fomos para casa. Já estava um pouco tarde. Eu olhei para ele e disse. É, já está muito tarde. Eu vou dormir. Aí ele, uhum. Eu disse, eu vou dormir. Amanhã cedo eu saio. E para a glória de Deus, irmãos. Eu não saía até hoje. Se antes eu não havia saído, imagine hoje. O homem na presença desse Deus Todo-Poderoso. Olha como é que esse Deus, ele faz. E para, irmãos, resumir para vocês. Deus, ele complica, descomplica. E depois ele explica porque complicou. Às vezes nós não entendemos tantos vendavais que passamos. Tantas coisas nós não entendemos no momento. Mas não precisamos entender no momento. Porque o que Deus, ele faz hoje, nós não entendemos. Só entenderemos depois. E eu sei, amados, que O irmão Jorge, que era o beco vocal da banda Gatinha Manhosa. Ele sempre me convidava. Vamos à igreja, vamos à igreja. Ele havia aceitado a Jesus. Amados, o testemunho dele é muito lindo, é muito lindo. E ele nos evangelizou. Inclusive, ele era dessa igreja, desse pastor. Que foi na nossa casa orar por nós. E Fábio, meu esposo, sempre dizia. Estava nessa igreja. Nunca que eu vou entrar nessa igreja. Olha como Deus trabalha, queridos. Nunca diga nunca. Porque você não sabe o dia de amanhã. E ele sempre dizia. Nunca que eu vou pisar nessa igreja. E ele já não havia gostado da cara do pastor. Era o inimigo, amados, por trás. Mas Deus estava trabalhando e o pastor estava orando pela nossa vida. E esse irmão Jorge, que era beco vocal da banda Gatinha Manhosa. Ele era dessa igreja, desse pastor. E nós não sabíamos. Ele sempre nos convidava. Vamos para a nossa igreja. E nós nunca íamos. E num determinado dia, eu liguei para o irmão. E disse, olha, irmão Jorge, eu quero ir hoje para a sua igreja. E ele disse, é sério, meu? Eu disse, eu quero ir hoje para a sua igreja. Que, amados, eu acordei que depois desse culto eu dormi. Praticamente não dormi. Fiquei bolando para um lado, bolando para o outro. E quando eu consegui cochilar já pela manhã, eu sonhava que uma voz, um homem que eu não conseguia ver, ele chegava para mim e dizia. Eu acordei com aquela voz dizendo, de hoje não passa. Eu, ai meu Deus, deu um pulo da cama. Eu disse, eu vou morrer. Porque eu era conhecedora da palavra e eu sabia que ser. Eu morresse sem Jesus, eu ia para o inferno. E eu tive medo, fiquei com medo. Então, assim que amanheceu o dia, eu liguei para ele. Irmão Jorge, eu quero ir hoje para a sua igreja. Deus criou uma estratégia para que eu fosse para a igreja dele. E eu quero ir para a sua igreja hoje. Ele é sério, irmã. É sério. Oh, Glória, eu vou ligar para o meu pastor. E ali, desligou o telefone rapidamente, já ligou para o pastor deles. Pastor, é o seguinte, a cantora da banda Gatinha Manhosa quer ir hoje para a igreja. E o pastor, oh, Glória. É sério, pastor. E eu disse a ela que a igreja tem amor. E ele amei, meu filho. E tem mais, pastor. É para o pastor dar oportunidade para ela cantar. E o pastor, como? Mas ela não é crente, meu filho. Como eu vou dar oportunidade para essa moça cantar? E ele disse, eu não sei, pastor. Que ele ainda é novo convertido. Estado de transformação, libertação. E ali ele era ainda muito bruto. Ele disse, eu não sei, pastor. O que é que o senhor vai fazer? Mas eu quero que o senhor dê oportunidade a ela. E o pastor, misericórdia. Jesus já desligou o telefone. Depois foi que eu fiquei sabendo, amados. E hoje a gente ri até hoje com essa circunstância. Mas imagina só como não foi difícil para o pastor. Esse estreito. Às vezes o senhor coloca o pastor em cada uma. Esposa de pastor em cada uma. Mas o senhor está no controle de tudo. Tudo é para o nome dele ser glorificado, irmãos. E o pastor ficou no estreito. Ele disse que quando o irmão desligou o telefone. Ele colocou a mão na cabeça e disse, Jesus, eu nunca fiz uma oração dessa forma, Deus. Mas eu quero te pedir, Jesus. Segura essa cantora lá. Não deixa ela vir para a igreja, não, Jesus. Para mim não ter que dar oportunidade a ela, Jesus. Porque se eu der oportunidade a ela, é capaz da igreja toda sair da igreja. E se eu não der oportunidade a ela, é capaz de eu perder o irmão. Que quer que eu dê oportunidade a ela. E ali ele ficou no estreito o tempo todo, o tempo todo. Ou então, Jesus, faz melhor. Faça com que vá só eu, minhas filhas e minha esposa para a igreja. Eu dou oportunidade a ela. Ele chegou cedo na igreja, começou a orar, a orar. E quando ele se levantou, era culto de oração, irmãos, nesse dia. Lá no norte o evangelho é bem difícil, viu? É muito difícil. Era contado nos dedos os irmãos e a obra ainda começando, imagina só. Era contado nos dedos os irmãos que iam para o culto de oração, orar. Irmãos, quando o pastor se levantou da oração, que ele olhou para a igreja, estava lotada a igreja. Até, irmãos, que fazia tempo que não ia para o culto de oração, estava lá. Ele olhou assim, Jesus, está de brincadeira comigo, não é, Jesus? A gente ri hoje, mas é verdade, irmãos. Está de brincadeira comigo, Jesus. E ele olhou e disse, Senhor, então segura a cantora lá, Jesus. Ele passou o culto todo em espírito de oração. Segura a cantora lá. E o irmão olhando para ele, ó, pastor, daqui a pouquinho ela chega. E quando pensou que não, eu cheguei. Aí ele, ó, pastor, a cantora, a cantora, o pastor, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. E ali foi, o culto está acontecendo, acontecendo, os irmãos dando glória a Deus, aleluia, aleluia. E ele orando aquele tempo todo, aquela luta toda. E ele, Jesus, e o irmão olhando para o relógio. Pastor, a hora, a hora, o culto está terminando, o pastor não vai dar oportunidade a ela, não. Irmãos, sabe o que é que eu acho lindo? É que quando eu aceitei a Jesus pequeno, lá na Assembleia de Deus, os irmãos me deram uma Bíblia de presente. E eu guardei, me afastei dos caminhos do Senhor, mas guardei a Bíblia. E me mudei para Salgueiro, levei a Bíblia, mas ela estava lá na estante, até empoeirada a bichinha. Não, não ligava mais para ela, mas estava lá. Aí nesse dia que eu fui para a igreja, eu lembrei da Bíblia. Eu disse, vou levar a Bíblia. Fui toda comportada, parecendo uma crente. E tinha um playback dentro da Bíblia, porque eu gostava de ficar em casa, arrumando a casa, e ficava escutando os louvores. Eu não escutava outra música, não, era só os louvores. Aquilo trazia paz no meu coração, me acalmava, eu chorava tanto na presença de Deus. E ali eu dizia para Deus, Deus, um dia quando eu voltar para a Tua presença, eu vou cantar essas canções. Baixei playbacks e ficava cantando lá em casa, como se estivesse cantando na igreja. Aí deixei dentro da Bíblia o playback. E esqueci o playback. E nesse dia eu fui com a Bíblia debaixo do braço, parecendo uma crente. E fui. E chegando lá, meus amados, para a minha surpresa, o culto já estava acabando. Quando pensa que não, o pastor dizia, está conosco aqui, a cantora da banda Gatinha Manhã, junto com seu esposo e a igreja toda. E eu, meu Deus do céu. Costumada a cantar para 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, não sentia vergonha no meio da multidão. E no meio de poucas pessoas dentro da igreja, eu fiquei com uma vergonha, uma vergonha. E ali o pastor fica de pé, e ali nós ficamos de pé. E ele apresentou e tudo. Ele disse, irmão Zé, é o seguinte, e colocou a mão na cabeça. Até então eu não sabia de nada. Irmão Zé, é o seguinte, eu queria dar uma oportunidade para a cantora vir cantar aqui, né, irmã? E a igreja, todo mundo assim olhando para o outro. Eu, meu Deus, eu vou cantar? E como é isso? E olhei para o irmão, com o olho arregalado assim para ele. E ele, vai, vai. E eu, meu Deus do céu, fui toda me tremendo, quase não saía do lugar. E eu, o que é isso? O que é isso? E o pastor, e a igreja toda, aqueles umzumzum dentro da igreja. Ninguém falava nada, mas os olhares um para o outro já diziam tudo, né? Dizendo que confusão é essa aqui dentro dessa igreja. E eu, meu Deus, e fui para lá, e ele, aí eu lembrei dessa canção, que eu sempre gostava de louvar e adorar ao Senhor lá dentro de casa. E eu comecei a cantar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Me enche, me até queime, se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Osa-me. Aí eu não consegui mais cantar a música. Comecei a chorar. Comecei a chorar incompulsivamente. Chorava, 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 chorava. E o pastor olhou assim para mim e disse, igreja, vamos se levantar. A igreja toda se levantou. E ele disse, vamos fazer uma oração pela irmã. Já estou profetizando na vida dela. E ali a igreja começou a aclamar, começou a orar. E eu chorando, 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 chorando. E ele olhou para mim e disse, minha filha, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Reconhecer Ele diante dos homens? E ali eu olhei para ele e disse, eu quero, eu quero. E ali toda a igreja se levantou em oração pela minha vida. Glória a Deus. Hoje já fazem nove anos, pela misericórdia, que nós estamos na presença desse Deus. Mas não foi fácil, irmãos. Eu era presa a um contrato, não saí de imediato da banda. E nessa época, a banda Gatinha Manhosa tinha acabado de estourar. A maioria dos sucessos da banda era na minha voz. Nós percorremos quase todo esse Brasil com a banda Gatinha Manhosa. E os sucessos eram praticamente todos na minha voz e na voz do dono da banda, que era o Edson Lima, que era ex-cantor da banda Limão, com o mel havia saído da banda Limão, com o mel para montar a sua banda Gatinha Manhosa. Então a banda estava estourada, viajando para cima e para baixo. Praticamente nós morávamos dentro do ônibus da banda, porque era de cidade em cidade, todos os dias, todos os dias. E tocavamos todos os dias. Só tínhamos tempo de chegar em casa para mandar lavar as roupas e voltar novamente, a viajar novamente. A nossa vida era séria, era uma loucura só. Mas Deus começou a agir nas nossas vidas, irmãos. E passamos dois anos e três meses depois que nos convertemos ao Senhor, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E algo que eu acho lindo, irmão, sabe onde foi que nós aceitamos a Jesus? Naquela igrejinha que o meu esposo disse que nunca ia entrar nela. Daquele pastor que ele olhava para a cara dele e não gostava dele. E o pastor disse, estou orando pela vida de vocês. E o que eu acho lindo, irmãos, é que quando eu aceitei a Jesus, toda a igreja estava chorando. E principalmente o pastor. Imagina, irmãos, o estreito que o pastor não passou naquele dia. Mas para honrar a glória do Senhor Jesus, Deus honrou a fé daquele homem. A atitude daquele homem, porque ele colocou o ministério dele em jogo. Porque o evangelho lá no Nordeste ainda é muito fechado. eu peço que vocês orem, porque é um povo ainda muito idólatra. É muito difícil as pessoas aceitarem a Jesus. Mas Deus tem usado da sua infinita misericórdia e tem alcançado pessoas lá naquele lugar. Orem pelo pastor Edson, que foi enviado lá para aquele lugar também. Que Deus continue usando ele grandemente naquele lugar. porque não é fácil. Mas o Senhor tem agido naquele lugar. E eu sei, meus amados, que para resumir, nós ficamos dois anos e três meses dentro da banda Gatinha Manhosa, presos a um contrato. Havia um contrato escrito, tudo. E se quebrássemos esse contrato, antes do tempo, nós teríamos que reembolsar 100 mil reais. Se o dono nos tirasse antes do tempo, seria melhor, né? Ele teria que nos dar 100 mil reais. E se nós saíssemos antes do tempo, nós tínhamos que dar a ele 100 mil reais. Então, tivemos que ficar durante esse período. Mas tudo estava no controle de Deus, porque Deus queria operar naquele lugar. Imagina só. Deus sabe como trabalhar. Imagina só um crente sair da sua casa, ir para um show de forró, ainda mais no Nordeste. Ir para um show de forró, pregar, entregar literatura, dizer que Jesus ama você e tal. Imagina o que o povo não ia dizer. Esse crente foi, foi dançar forró. Não foi falar de Jesus nada. Imagina só. E ali, meus amados Deus, pela sua infinita misericórdia, nos levantou lá dentro da banda para pregar a sua palavra. Direcionado pelo nosso pastor Carlos, que foi quem nos ganhou para Jesus. Ele disse, olha, como vocês estão viajando muito com a banda e não estão tendo muito tempo de congregar, eu vou ensinar a vocês a fazer cultos para vocês fazerem antes dos shows da banda. E vocês fazem esses cultos, convidam as pessoas, perguntam se as pessoas querem aceitar Jesus. E ali ele nos ensinou, e ali estávamos fazendo. Chegávamos cedo nos hotéis, e antes dos shows, os shows começavam praticamente meia-noite, uma hora da manhã. E ali, mais ou menos umas sete horas, até nove horas, a gente fazia o culto. E ali entoávamos hinos, glorificávamos ao Senhor, orávamos, e liamos a palavra, o pouquinho que sabíamos, não sabíamos muito ainda hoje, não sabemos, estamos aprendendo, mas o pouquinho que sabíamos, falávamos de Jesus para as pessoas. E ali, Deus começou a operar grandemente naquele lugar. Para a glória de Deus, Jesus salvou, alcançou a outra cantora da banda, a Mara Barros, A outra cantora, Silmara Carvalho, o tecladista, baixista, vocal, sanfoneiro, guitarrista, produtor, produtora, dançarino, dançarina amada, eu sei que no total, 16 pessoas, dentro da banda, aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Fora, alguns fãs da banda, alguns hóspedes, que iam para o culto, no quarto do hotel, e ali, aceitavam a Jesus, para honrar a glória do Senhor Jesus. Chegou o tempo do contrato, e muitas pessoas estavam aqui, eles vão, eles vão renovar o contrato, vão deixar nada, esse salário que eles ganham, vão deixar nada, essa vida, para servir a Jesus, evangelho não dá dinheiro não, todas as pessoas que deixaram, banda secular, para viver do evangelho, passaram fome, necessidade, e voltaram novamente, a cantar nas bandas de forró. O que as pessoas não entendem, é que o reino de Deus, é mais do que isso. O reino de Deus, não é somente baseado em comida e bebida, não em status não. O reino de Deus, não é só pão, o reino de Deus, é muito mais do que isso. É gozo, é alegria, do Espírito Santo de Deus. O que nós não sentíamos amados, no meio de uma tão grande multidão, de 100 mil pessoas, nós conseguimos sentir aqui, pela misericórdia de Deus, a presença do Senhor. O que o homem não entende, é que o vazio que há dentro do seu coração, as coisas que são passageiras, não vão conseguir preencher. Porque o vazio que há dentro do ser humano, tem um tamanho certo. E o tamanho é o tamanho de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio. E as pessoas não entendem, que nós não saímos, para tentar viver do Evangelho. Nós saímos da banda gatinha manhosa, para viver o Evangelho. Porque o ser humano, ele não pode cochear em dois pensamentos. Ele tem que ver, qual o Senhor que ele quer servir. Ele não pode servir, ao mesmo tempo, a dois senhores. Então nós escolhemos, estar na presença, desse Deus Todo-Poderoso. dizendo que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele ainda cura, que Ele salva, que Ele leva para os céus. Então muitos não entendiam isso. Determinaram o tempo, muitas coisas, disseram, ah, isso aí eu não dou um mês. Quando ficaram sabendo que nós íamos sair. Ah, não dou um mês, isso aí é fogo de palha, eles vão voltar, vão voltar, vão voltar. E já fazem nove anos, que nós estamos na presença desse Deus. Até aqui, queridos, o Senhor tem nos ajudado. Durante esses nove anos, lutas, passamos. E ainda hoje passamos, quem é que não passa luta? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim disse Jesus. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos passar por aflições nesse mundo. Mas Ele está conosco, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu sei, meus amados, que muitas pessoas determinaram o tempo. E para a glória de Deus, durante esses nove anos, Deus tem operado maravilhas e milagres. Eu não podia ter filhos, queridos. E pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho um filho com quatro anos de idade. O nome dele é Samuel, porque Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a oração da igreja. Deus, no ano de 2010, quando eu vim pela primeira vez com o meu ministério, já adorando ao Senhor, nós viemos para cá, para o Rio de Janeiro, eu não me recordo da igreja, era uma batista. E ali Deus usou o pastor, dizendo que o Senhor, uma das promessas da minha vida, era que o Senhor ia me dar um filho. Então, até aquele momento, eu não sabia que eu não podia ter filhos. E depois que eu cheguei, já empolgada, vou engravidar, aquela coisa toda. E quando eu fui fazer, bateria de exame, a médica pediu e tal. E quando eu fui fazer, a médica disse, olha, é o seguinte, você tem problema para engravidar. E nós vamos ter que passar por um processo de um grande tratamento. Mas mesmo você fazendo esse tratamento, eu não lhe dou 100% de chance de você engravidar. Eu saí de lá arrasada, irmãos. Eu disse, Senhor, o Senhor me faz uma promessa. E agora a médica disse que eu não posso ter filho. Como é isso, Jesus? Eu fiquei. E quando eu cheguei lá, arrasada, tranquei a porta do meu quarto, e fiquei chorando. Senhor, eu queria tanto poder ser mãe, Jesus. E ali o Senhor, o Espírito Santo, falava ao meu coração e dizia assim, abre a palavra. E quando eu abri a palavra, caiu em Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. E ali eu comecei a chorar, me agarrei com aquela palavra. Eu disse, Senhor, independente do que a medicina diga, eu vou crer que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. e ali, amados, começamos a viajar. E o Senhor começou a me impulsionar para orar para as mulheres estéticas, as mulheres que não podiam ter filhos. Eu disse, como é isso, Jesus? Como é que eu vou orar pelas pessoas que não podem ter filhos, se eu não posso? E ele só ore. E ali, no final do culto, ministrando, tal, tal, eu quero convidar as pessoas que não podem ter filhos. Quando eu pensava que não era muita mulher, muita mulher chorando, que não pode ter filhos, Jesus, o que é isso? Meu Deus, meu Deus. E ali, ministrava. E depois, o Senhor me dava a oportunidade de voltar para aquelas igrejas. Quando eu voltava lá, tinha mulher com menino no braço, tinha mulher com buchão desse tamanho. E eu, meu Deus, glória a Deus por isso. E eu, Senhor, mas e eu? As mulheres aí, com menino no braço. Outra já está já para ter. E eu, cadê o meu, Jesus? E Jesus, minha filha, vai fazendo minha obra. Vai fazendo minha obra que eu estou trabalhando. E eu amei, Jesus. Jesus, num determinado dia, nós íamos cantar numa cidade, de repente, em cima da hora, ligaram e disseram, olha, não dá mais não, cancelaram aqui. Eu disse, como é isso, Jesus? E eu sei, meus amados, que de repente, outra igreja ligou lá do estado do Piauí, Marcolândia. Nunca esqueço dessa cidade, porque foi lá onde Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Um dos milagres. E ali o pastor da igreja ligou. Ah, eu fiquei sabendo do seu ministério, é uma bênção e tal. E eu queria que você viesse nos abençoar aqui. E nós, amém. E ela disse, olha, é o seguinte, nós aqui temos o costume de pagar passagens, essas coisas dos cantores antes. Nós havíamos convidado uma cantora. E ela agora ligou para nós. A gente já pagou adiantado, já pagou as passagens de avião, porque ela morava longe, distante. Era no Piauí, ela morava em Recife. E ela acabou de me ligar dizendo que não pode vir. E nós não temos mais dinheiro para dar. A única coisa que a gente tem é o combustível. E nós queríamos que se você puder vir nos abençoar. E ali eu disse, Jesus, como é que pode? A gente depende do ministério, e aí como é que vai ser? E ali fui dobrar meu joelho, orar, e ali, e aí, Senhor? E o Senhor disse, vá. Vá, porque eu tenho algo para fazer contigo naquele lugar. E ali, reuni o meu ministério de louvor, e ali nós fomos. Pela misericórdia de Deus, chegamos lá. Havia um pastor, que era de São Paulo. Nós não conhecíamos ninguém, estávamos conhecendo naquele dia. E chegando lá, o pastor estava ministrando, e no meio da ministração, ele chama eu e meu esposo. E disse, eu quero convidar esse casal aqui para frente. E ali ele nos convidou e disse, olha, eu quero dizer algo. Essa agenda quem marcou não foi o homem, foi Deus, eu ou glória. Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer que ele é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Para que vocês saibam que fiel é o Deus que vos chamou, ele manda vos dizer que vai confundir a medicina. E eu e meu esposo já estavam ali, em pranto, chorando. Vai confundir a medicina. Ele manda dizer que antes que esse ano de 2011 acabe, ele vai dar um filho e será um homem. E Deus irá usá-lo grandemente na terra. E eu, ô glória a Deus, aleluia, ali choramos. E com três meses depois, amados, dessa profecia, eu engravidei. Antes do ano acabar. Lá em outubro eu estava grávida, amados. Deus disse que era antes do ano acabar. E realmente foi. E a médica havia dito para mim, que naquele ano, eu não ia engravidar. Que ela não deu 100% de chance. E disse, você vai começar o tratamento, mas esqueça que esse ano você não vai engravidar. E Deus confundiu a medicina. E hoje eu mas, para a glória de Deus, eu estou com o meu Samuel. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus vai te dar o Samuel que você deseja. É para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Deus vai te levar a lugares que você jamais estaria. Aleluia. Deus vai fazer com que você faça coisas que jamais você faria. Mas é pela misericórdia dele. É para o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. Glória seja dada. O nome deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se a igreja puder ficar de pé, eu quero encerrar somente com uma canção. Amém? Glória seja dada o nome desse Deus. Essa canção fala. Voltou? Voltou? E aí, irmão? Será que vai pegar o vídeo? Amém? Sinta só um pouquinho para você. Eu vou estar falando, vai estar passando o vídeo. Aqui é meu esposo tocando bateria na Gatinha Manhosa. É um dos DVDs da Gatinha Manhosa. Aqui é o ônibus. Eu sou aquela loura ali do meio. Aí, aqui é o dono da banda, Edson Lima. Aí sou eu. É um dos CDs da Gatinha Manhosa. Essas duas cantoras também aceitaram a Jesus. Aí é uma capa do DVD da Gatinha Manhosa. Aí é um dos shows da Gatinha Manhosa. Eu dançando com um dançarino. Aí sou eu. Era um encarte. Aí é uma das capas dos DVDs. Você se recorda quantos CDs? Meu amor, a gente gravou. Esse aqui era também um DVD. Foi na cidade de Gravatá. Esse DVD foi na cidade que nós morávamos. Na cidade que nós moramos, Petrolina. Isso aí foi um ensaio fotográfico. Aleluia. Esse aí foi um dos trabalhos já na presença do Senhor. Outro trabalho já na presença do Senhor. Glória a Deus. Esse aí foi numa igreja já na presença do Senhor, como é o Ministério de Louvor. Lá a gente não tem isso não, irmãos. A gente não escolhe igreja pra pregar, não. Até no meio do mato a gente vai também. Porque Jesus nos chamou pra isso. Ele não nos chamou pra escolher. Eu quero ir se for assim, se for assado. Não. A gente vai. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. É o pessoal da minha banda. Aqui foi no programa de R.R. Soares, na RIT. Que nós fizemos. Aí foi na igreja a qual eu recebi a profecia, não foi? Pastor Felipe. A Batista. Esse pastor que tá no meio aí de branco. Com blusa branca. E aqui era um culto evangelístico. Em Petrolina. Aí foi numa igreja com a nossa banda. Adorando ao Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Foi isso poderoso. Um evento com o Matos Nascimento. Tive a honra de conhecer o Matos Nascimento. Glória ao nome de Jesus. Isso aí eu estava grávida do meu Samuel. Glória a Deus. Isso aí era no aeroporto pregando a palavra do Senhor. No aeroporto de São Paulo. Estávamos voltando. Em Guarulhos, né? O aeroporto de Guarulhos. Aí tinha uma igreja dentro do aeroporto. E ali começamos a pregar a palavra. Na igrejinha que eu falei. Depois fizeram um templo muito lindo. Na igreja que nós aceitamos a Jesus. Glória a Deus. Isso aí era um culto na igreja presbiteriana. Isso aí era um culto evangelístico. Lá perto de Gravatá, né? Esse culto foi em Trindade, Pernambuco. Abrimos para a cantora Alice Maciel, Levita do Senhor. Glória a Deus. Esse aí é o nosso ministério para a honra e a glória deste Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Nosso Deus é assim. Vamos adorar ao Senhor. Quero que você fique de pé. E nós vamos adorar ao Senhor. Ainda dá tempo? É nove horas, né? Que acaba aqui. Amém. Vamos só adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tem alguém nessa noite não evangelho no meio de nós? Tem alguém que não é crente? Tem não, né? Todo mundo aqui é crente, né? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Essa canção, ela fala que o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos sonda que é prazeroso estar na casa de Deus. Buscando a Sua presença. Quero lembrar os amados que nós temos CDs. Ao término do culto, você que quiser adquirir o nosso material, o nosso CD, tem playback também. Você que gosta de louvar e adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Casa do Pai. Glória a Deus. Adora ao Senhor, querido. Oh, Aleluia. Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Seu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Sou apenas um do céu Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que eu te amo Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus braços Eu quero descansar Como eu doirei Pra Te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Estar em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Sua aldeia Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Eu vivo só Pra Ti Oh, Aleluia Glória seja Dada a Ti, Deus Aleluia Me conheces Ele te conhece Ele nos conhece Ele sabe Cada necessidade Que é sua Aleluia É minha alma Seu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Sou apenas o Teu Seu amor Quero atrair Deus Teu olhar de amor Senhor Eu venho a Ti Como um Filho Como um Filho que Te ama Tudo o que eu quero Deus Está perto de Ti Te adorar Te exaltar Deus Nos Teus Nos Teus Quero desfusar O Teu Cuidado Tu és a minha herança Meu Pai Tudo o que eu preciso Estar em Ti Eu que estou na casa Do Pai Comer na Sua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou É para Ti Vivo só pra Ti Obrigado, Deus Pela Tua graça Pela Tua misericórdia Pelo Teu amor infinito Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Estar em Ti Eu quero estar na casa Do Pai Comer na Sua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou Pra Ti Vivo só Pra Ti Aleluia Glória a Deus Aleluia Que possamos sempre viver Na presença deste Deus E pra este Deus Amém Pra estar assim amado Já passando a direção Para a amada Do pastor Eu quero assim Estar Convocando os irmãos Lá na minha cidade De Petrolina Eu levantei uma campanha E essa campanha É pra ajudar De alguma forma As pessoas que tem câncer Como é essa campanha Essa campanha É pra Doação de cabelo Quem não me conheceu Antes Antes de vir pra cá O meu cabelo era aqui E O Senhor havia tocado No meu coração Porque havia uma Uma irmã Que estava com câncer E eu tenho ela no Face E ali ela postou Você que está postando Muita gente postando Foto preta e branca Dizendo que era Pra estar ajudando As pessoas com câncer Mas a foto não ia mudar nada É você que está postando Foto preta e branca Dizendo que está ajudando Nós que somos Portadores do câncer Eu quero lhe fazer E lhe propor um desafio Nos ajude Doando mestres de cabelo Nos ajude Doando o seu cabelo E ali o Senhor Falou comigo Doe o seu cabelo Irmãos eu amava Meu cabelo E o Senhor Doe o seu cabelo Você está repreendido Misericórdia Jesus E ali o Senhor Doe o seu cabelo Doe o seu cabelo Doe o seu cabelo E ela ali chorando Disse Olha As pessoas falando São muito bonitas Mas na hora da prática Não são Até agora Eu só consegui Três mestres Eu já estou careca Eu estou com vergonha De estar careca E vai demorar muito Para as pessoas Me darem as mestres De cabelo Para fazer toda a peruca E ali naquele momento Me deu Veio uma dor No meu coração E naquele momento Eu disse Amada Você já conseguiu O cabelo Para a sua peruca Eu vou doar O meu cabelo Para você O que? Eu disse Eu vou doar O meu cabelo E através dessa atitude Eu quero Estar fazendo uma campanha Juntamente com ela Fiz a campanha E nós estamos Mobilizando pessoas Para a glória de Deus Quando chegar na cidade De Petrolina Minha cidade Lá no sertão Já tem muitos cabelos Já tem uma equipe Com mais de dez pessoas Para fazer visita No hospital do câncer Então De alguma forma Ajude Em visita Alguém que você conhece Não precisa ir ao centro oncológico Mas Se você conhece Alguém que tem câncer Visite ele Ore pela vida dele De alguma forma Ajude Você que tem o seu cabelo longo E de alguma forma Você quer doar ele Ou algumas mestras Ajude essas pessoas Porque é para a autoestima Dessas mulheres Imagina só Elas perderam todo o cabelo A autoestima vai lá para baixo A gente sabe como é Então para ajudar essas pessoas Amém E toda honra e toda glória Seja dada para Jesus E assim eu agradeço Em nome de Jesus